Oi gente, tudo bem? Edu Ferreira com vocês e nós estamos aqui com mais uma novidade aqui na zona sul de Sorocaba. Hoje nós estamos no residencial Mont Blanc, condomínio espetacular, referência aqui na região próxima aqui do shopping Iguatemi, acesso fácil para Raposo Tavares, uma região muito bem valorizada, é espetacular. Eu quero te apresentar este imóvel hoje, um sobrado com três suítes, piscina e tem uma novidade que eu não vou contar aqui agora. Fica até o final do vídeo que você vai gostar demais dessa casa, é um projeto bem diferente. Se você já está aí, já curta o nosso vídeo, se inscreva no canal e vem comigo conhecer mais essa joia aqui com o Edu Ferreira. Tudo bem? Está preparado? Então vamos embora! Vamos lá conhecer esta casa comigo agora? Estou aqui nesse residencial incrível no Mont Blanc, uma casa espetacular, né gente? Um sobrado, esquina, olha a imponência desta casa, uma casa maravilhosa. Sabe aquela casa bem construída? Uma casa que realmente dá gosto de entrar, você se sente bem confortável. Esse sobrado tem 364 metros de terreno, 303 de área construída. E tem uma particularidade nessa casa, que eu não vou contar aqui, eu vou mostrar durante o vídeo. Por isso eu quero que você fique até o final, você vai gostar bastante do que você vai ver aqui, tá? Então, como eu te falei, Mont Blanc, condomínio referência aqui na Zona Sul. Um sobrado bem diferente aqui, bem legal. Esquina, garagem aqui para dois carros cobertos, mais dois carros aqui. Sem contar que a rua é super tranquila, se você tem visitantes, dá para parar tranquilamente. Topografia aqui do condomínio onde está a casa, sensacional, espetacular. Então tem um condomínio aqui completo com área de lazer, tem um lago maravilhoso. Depois nós vamos mostrar algumas imagens para você sentir como que é. Então, já pegou a pipoca? Então vem comigo conhecer esta casa agora. Ah, um detalhe, ali é a porta da entrada de serviço. Vou mostrar aqui para vocês verem, mas vamos entrar pela porta social, que você merece, né? Aqui, entrada de serviço, acesso para lavanderia, churrasqueira, quarto de espejo, tem tudo aqui. Mas vamos voltar pela entrada social, que você é meu convidado especial, né? Então vem comigo, tá? Olha aqui, gente, uma porta bem legal, diferente, tá? Então seja bem-vindo ao seu novo lar, ao seu nova casa. Se é você que vai, que eu vou te ajudar a morar nessa casa, eu não sei. Mas quem é que você vai gostar, você vai gostar. Olha aqui, começando na casa, olha o pé direito, pé direito duplo, bem alto mesmo. Tem que entortar o pescoço para poder ver o teto aqui, tá? Essa casa, ela está disponível no mercado para venda, já tem alguns secretários que estão morando fora e tudo mais. E aqui, ó, nós temos um lavabo. Mostra aqui, Moisés, pessoal, um lavabo. Olha só que interessante isso aqui. Ó, acabamento de madeira, tá vendo? Muito legal esse acabamento aqui, ó. Uma torneira diferenciada. Ficou bem legal esse contraste aqui. Tá com moderno, com madeira. Olha aqui o porcelanato, tá? Você vê que é uma sala bem ampla, ó. Ó, onde o Moisés está e onde eu estou aqui. Aqui já tem um móvel aqui para TV, um home, né? Sala de jantar, sala de estar, sala íntima aqui, sala de TV. Tudo pronto também aqui para você. Só instalar a TV aqui, já está tudo certo, tá? Ponto aqui para ar-condicionado. Só instalar o equipamento, já está tudo ok. E agora já estamos aqui, vem conhecer aqui a cozinha, gente. Uma cozinha já está montada com os móveis. Ó, uma mesa aqui compondo aqui a cozinha. Ó, uma mesa para um lanche rápido, tomar um café da manhã. E uma cozinha aqui, uma bancada em U, né? Então, onde nós temos aqui um cooktop, cinco bocas. Mais a coifa, muito legal, muito grande. Está com granito preto aqui, ficou bem legal essa bancada, tá? E aqui nós temos essa parte que a gente vai pôr a geladeira. Já está pronto. E a torre, onde vai... Aqui o forno já está aqui. Só você colocar outro micro-ondas. Tudo bem? Aqui, ó, nós temos a lavanderia. A lavanderia é bem espaçosa também. Vem cá, Moisés, mostra para o pessoal aqui. Deixa eu mostrar aqui o armário. Vem cá, entra aqui. Ó, tem um armário aqui, está vendo? Para a lavanderia. Então, cabe bastante coisa aqui, né? Então, realmente uma lavanderia grandona. Olha o tamanho do tanque. Cabe roupa ali, viu? Mas, o detalhe que eu queria te mostrar nessa casa agora. Ah, um detalhe aqui, ó. Aqui a dispensa. Olha o tamanho que tem essa dispensa, gente. Olha isso. Muito grande. Já está tudo pronto. É só você passar aqui no Taustic, aqui do lado, e encher a dispensa, hein? E chamar o Edu Ferreira para o churrasco. E o Moisés também, que o Moisés gosta de churrasco. Aqui nós vamos mostrar aqui para vocês o quintal, gente. Espaço gourmet com piscina, tá? Então, uma coisa interessante aqui nesse espaço gourmet, além da churrasqueira, já tem aqui também um fogão, um cooktop aqui para vocês. Você pode usar aqui a cozinha externa, com pia, com tudo, tá? E aqui, olha que legal isso aqui, gente. Um fogão a lenha. Interessantíssimo, né? Você gosta de comida com fogão a lenha, Moisés? O Moisés gosta também, fogão a lenha. Muito legal, né, gente? Ó. Aqui, acho que aquela chapa que você faz os negócios. Pô, bem legal aqui, viu? Bem interessante. Esse quartinho é o quarto de espelho. Você pode guardar a escada, guardar a mangueira, guardar um monte de produto para a piscina. E aqui, você mostrou, Moisés, que tem armário aqui, pessoal. Ó, tem a bancada aqui com armários, tá vendo? Painel para a TV, instalar a TV ali, ver aquele futebol, ver aquela música que você gosta, tá? E olha que piscina agradável. Eu cheguei aqui na casa hoje, era por volta de umas 10 horas. E o sol bate aqui mesmo, gente. Às vezes você fala, ah, o corretor só mostra a piscina quando tem sol. É quando... Não, gente, é que realmente aqui bate a piscina pela posição que está feita a casa aqui. Uma piscina bem legal, hein? Bem confortável, grande. E sobrou bastante quintal ainda. Tem 364 metros de terreno, gente. É, pensa que é pouca coisa? É nada. Nós estamos aqui no Mont Blanc, lembra? Que você quer morar em condomínio em Sorocaba, Edu Ferreira te ajuda. Então, continuando aqui. Um banheiro aqui para que você tenha o suporte da área de lazer aqui, né? Não tem chuveiro, mas é um banheiro. Tipo, um lavabo para você usar aqui. E agora é o detalhe que eu queria te mostrar nessa casa. Normalmente faz muita falta quando você recebe um amigo, um familiar de longe, né? Às vezes quer vir passar uns dias na sua casa e você não tem onde ficar. Você só vai para o hotel ou vem no mesmo dia, vai embora no mesmo dia porque não tem onde ficar. E esse é um detalhe dessa casa que eu vou te mostrar. Além das três suítes que tem na parte de cima, eu vou te mostrar isso aqui agora que você vai gostar bastante. Então, vem cá. Nós temos aqui, gente, uma ridícula. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo um condomínio de alto padrão uma ridícula na casa. E é exatamente por essa finalidade. Como ele tinha muitos parentes que moram fora, os pessoal vinha e não tinha onde ficar. Então, eles iam embora no mesmo dia ou iam para o hotel. Aí ele decidiu fazer isso aqui, construir isso aqui para que realmente as pessoas ficassem bem hospedadas. Cozinha completa, montada. Lavanderia. Está fechada a lavanderia aqui, mas é uma lavanderia aqui. Tudo independente, gente. Aí você tem seu pai ou sua mãe que moram com você. Às vezes você também tem um funcionário, uma funcionária que trabalha com você há muitos anos e você quer realmente que continue com você. Aqui a sala já com home, tudo montadinho aqui. Bem legal. Vem cá, Moisés. Aqui a suíte. Tem aqui um banheiraço montado aqui. Monta, mostra aí, pessoal. Um banheiraço com uma pia legal ali, um espelhão. E aqui é onde fica o dormitório, gente. Vou até abrir ali. Todas as janelas são automatizadas, tá? Tanto aqui de baixo como lá de cima dos quartos. O painel para a cama já está pronto. Armários prontos. Então é só a pessoa vir com a roupa, amigo. E trazer a cama. Ó, com ar-condicionado, tá vendo? Refrigerado. Você pensou em uma visita dessa? Você tem um luxo desse receber uma visita na sua casa? E ter esse espaço aqui para a pessoa ficar? Muito legal, né, gente? Realmente é um projeto diferente. Eu falei para você que você ia gostar, né? Eu ia mostrar no final isso aqui. Mas eu confundi. Aí eu mostrei no meio. Então agora vamos lá para os quartos agora. Então vamos subir agora para você conhecer a suíte lá, tá? Tá gostando do imóvel? Tá gostando do vídeo? Curte aí o nosso canal. Se inscreva no canal, curte o vídeo aí. E vamos lá conhecer mais o que tem na casa. Vamos lá, Moisés. Vamos subir para o céu agora, ver os dormitórios. Já mostramos tudo aqui na parte de baixo. Agora vamos subir. Ó, aqui ó. Um granito que é a cor café. Eu gosto muito dessa cor aqui. Realmente eu acho bem legal. Aqui ó. Corrimão. Aço escovado, inox. Vamos subir, Moisés. Então aqui em cima nós temos três suítes, tá gente? Primeira suíte que eu vou mostrar para vocês. Ela está aqui. São duas no fundo. E uma suíte na frente. Então vamos lá comigo. Preparados? Então, come on, let's go. Ó, entrando aqui no quarto. Aqui já é o banheiro. Vou abrir aqui para vocês. Ó, é o banheiro aqui da suíte. Mostra aqui, Moisés, o pessoal. Ó, os chuveiros são todo aquecedor, tá? Tudo com aquecedor. Banheiro com granito, gabinete, tudo legal. E esse quarto aqui está todo com reflete de armagem. Tem aqui o espaço para botar a cama. Então, se você quer usar essa estrutura, é só colocar o colchão aqui em cima. Não quer, arranca e bota a tua cama aqui que você quer. Entendeu? Armário com porta de correr, com espelho, painel para TV. Ar-condicionado. Está bem completo. Uma bancada de estudo aqui para você também ter. Isso é legal. E aqui a sacada que está de frente para a casa. Tem uma vista bem legal aqui, ó. Está vendo? Esse condomínio é tão legal, cara. Sabe? Você está dentro do condomínio, parece que você está no meio do mato, a quilômetros e quilômetros da cidade. Uma tranquilidade, um sossego. Por isso que é legal morar em condomínio, né, cara? Quem mora em condomínio, vem com nós. Vem comigo. Vamos lá, gente. Vamos continuar aqui. Tem mais duas suítes para mostrar para vocês. Então, o living aqui, bem espaçoso, rural. E aqui nós vamos mostrar agora a segunda suíte. Uma circulação interna aqui bem legal entre os quartos, né? Vem, irmã Dizé. Olha só. Olha o tamanho da bancada que você tem aqui, gente. Para TV, de estudos, bem grande. Aqui onde está essa cama levantada, eu não quis tirar. Mas é onde fica a cama, tem um painel ali no fundo. Com os armários. E aqui fica o banheiro. Tudo espaçoso também. Deixa eu sair para o Moisés mostrar aqui para vocês. Olha aí. Com box, com tudo. Bem legal. Preparação para ar-condicionado, tudo. Só para você trazer a máquina de ar. Todas as janelas também tem esse mosqueteiro aqui, ó. Proteção, né? Contra insetos. E olha essa casa que tem aqui, cara. Depois nós vamos entrar para a suíte principal. Mas olha essa casa que tem aqui, velho. Aqui já é a rua, né? Não dá de... A lateral aqui não tem vizinho, já é na rua. Mas é uma casa maravilhosa, né, gente? Uma casa com 364 metros de terreno. 303 de área construída. E com o senhor de um sobrado, concorda? Então vamos lá agora conhecer a suíte principal. Os quartos aqui estão todos com laminado, né? Essa cor aqui é bem legal também. Mais claro. E vem comigo conhecer a suíte do rei e da rainha, meu querido. Chega mais, meus irmãos. Olha só. Vou fechar aqui que está bastante vento aqui. Painel para TV. Legal. Aqui espaço para botar a tua cama aqui, tá? Interessantíssimo. E aqui você vai se surpreender com o tamanho desse close, cara. Vamos ver. Olha o tamanho que tem esse close, gente. Grande, hein? Bem grande. Com espelho, com tudo. Tá vendo? Porta de correio. E aqui o banheiro. E também um senhor de um banheiro, hein? Olha isso. O banheiro tem o tamanho do quarto, praticamente. Com duas duchas, duas pias. Bancada grandíssima aqui, bem legal. Então dá até para você criar essa correia aqui. Brincar, correr. Brincar de quando se for. Então realmente é uma casa diferente, hein, né? Essa casa foi construída em 2012, para você ter uma ideia. Então tem aproximadamente 10 anos. 10, 11 anos de construção. Uma construção boa, né, gente? E olha o tamanho que tem a sacada aqui. Da suíte. Tá vendo? Aqui você pode colocar uma cadeira, uma mesa. Aquela espreguiçadeira. Para você aproveitar bastante esse espaço aqui. Fazer um ambiente aqui útil, né? Para você, né? Então é bem legal. Olha o salzão aqui, ó. Tá meio nubladão, mas tá... O sal tá quente, viu? Gostou, gente, da suíte? O que mais você gostou? Comenta aí. Vamos, Ana. Vamos descer, mulher. Então, sobrado lindo aqui no... Mais uma opção para você aqui no Mont Blanc. Então nós temos as melhores opções de casas em condomínios aqui em Sorocaba. De alto padrão. E essa é mais uma opção. Se você gostou dessa casa, entre em contato comigo. Vamos tomar um café. Vamos fazer negócio. Toda a descrição desse imóvel, você já sabe, tá aqui no vídeo. Preço, valor de condomínio, valor de IPTU, metragem. Tá tudo aqui, gente. Quer saber mais? Tem um link aqui também pro WhatsApp. Só entrar em contato. Vamos tomar café e vamos fazer negócio. Tá bom? Essa é mais uma opção para vocês. Fique com Deus, né? Tchau. Fique com Deus.